Oi, aqui é Zé Padilha, espero que esteja tudo bem aí com vocês no Rio, eu estou aqui em Toronto na preparação do Robocop, mas não queria deixar de dizer para vocês, não perderem o Paraisos Artificiais um filme do Marcos Prado, produtor do Tropa de Elite, meu sócio, também diretor do Stamira um dos documentários mais premiados do cinema brasileiro, é um grande filme que trata a questão da juventude e do tráfico de drogas de uma maneira bem diferente da que a gente abordou no Tropa mas de uma maneira igualmente válida e que traz grande luz sobre a questão então assim, eu recomendo Paraisos Artificiais, não percam, abração, tchau tchau